E hoje será realizada na Assembleia Legislativa uma sessão solene em homenagem aos 80 anos de fundação da UAB de Santa Catarina, a Ordem dos Advogados do Brasil, claro, secção catarinense. Na ocasião também será lançado o selo personalizado dos Correios com símbolos e pontos turísticos de diversas regiões do Estado. A sessão começa às 7 da noite no Plenário Osmi Regis.